Houve a movimentação de helicópteros, na verdade é o helicóptero Águia. Vocês vão acompanhar então o movimento do Águia e também o momento da passagem dos veículos do BAEP que seguiam em direção ao Jardim Oliveira Camargo. O helicóptero Águia deu apoio aéreo para que os homens de terra fizessem essa operação lá no BAEP. Bom, no total desta operação, três pessoas condenadas foram recapturadas em um local de preparo, para preparo e armazenamento de drogas, que foi descoberto. Inclusive os cães, os canóveis do BAEP estiveram presentes e fizeram isso aí. A primeira pessoa que foi abordada acabou apresentando uma documentação que chamou a atenção e aí foram verificar que tratava-se de uma pessoa que estava em condição de foragido, onde cumpria a pena por roubo e homicídio. Uma outra pessoa foi presa por ter passagens do artigo 33. E depois disso, então, no total, três pessoas foram presas, recapturadas no local, além de um local onde teve ali a chamada Casa Bomba, né? Foi no Jardim Oliveira Camargo, na sexta-feira à tarde. Tá certo? Bom, segunda-feira, dia internacional de se começar sempre a chamada, chamado regime. Eu já há algum tempo venho fazendo, eliminei 16 quilos, né? Tenho que eliminar mais, mas esses dias não consegui comparecer no emagrecimento de função da rinite, da gripe e tal, mas a minha alimentação, o meu almoço, é no Tinhos Restaurante. E lá é salada, é folha, tudo que for acima da terra, eu posso comer.